O Ruiter vive uma vida de mentira? O mau-mau revelou tudo no pó de pá, olha só. Eu cheguei lá, você já vê os carrão, isso aí chama muita atenção. Porra, só... Ele tem uma Ferrari, Lamborghini, Mac... Mac... Macerati, um Rolls Royce, aquela puta mansão. Estilo de vida do cara, mano. De artista mesmo, foda. E, mano, ele falando assim, porra, eu... Eu gasto dois milhões pra manter essa minha vida aqui mensalmente. Dois milhãozinho. Que isso? É dois milhão todo mês, assim, ó, paga, bufo. Ah, paga de novo, bufo. E ele tá... Ele tá... Eu não sei nem se pode falar, mas já vou falar, que eu não tenho papas na língua. Cuidado, cuidado. Ele tá fechando, é outra mansão lá. Você conhece Dan Bilzerien? Conheço. Esse cara aí? Ele vai pra casa e quer esse cara? Meu Brasil. É loucura, não. Ali é... Tá com o código do GTA mesmo, ali em dinheiro infinito. Bilionário, filantropo, gênio e humilde. É assim que se define nas redes sociais o influencer Ruiter, de 26 anos. Ele afirma que se tornou bilionário aos 25. O influenciador, que conta várias histórias de sua trajetória profissional em suas redes, tem mais de 10 milhões de seguidores em suas redes sociais. Mas pra hoje estar desfrutando dessa vida rica, Ruiter diz que já passou fome e trabalhou em uma barraquinha de cachorro quente. E por hoje é isso. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like na sua rede social favorita e a sua opinião aqui nos comentários. Valeu!